Hã, 2012, Chapapits, Londrina, Paraná, um salve para os irmãos que tão no corre combatendo a todos os hipócritas Guerra de deuses mortais, caguetas que levem trás, dos tipos que roubam a paz, fantoche de satanás Então vai, há milhão nessa selva de pedra, tá sozão como o maestro que sozinho reje em orquestra Tira de testo, penetra, não convidado pra festa, no caixão é só você, então o resto não interessa É meia noite, e o túmulo secreto se abre, os inocentes vão pra parte, não há quem os salve tipo zumbi No esconderijo de seus medos, encontrando abrigo na brama, amassada e furada no meio Você mais esquecido, trancado na jaula, na linha de montagem satânica dos monstros sem alma Troca um kit sobrevivência, pelo que te derrota, frustração sem esperança, mil milhas da vitória Então fiz de um sorriso, fico se piso com aquele olhar, com cara de contente mesmo com aquilo que eu não gostar Perguntas sem respostas, tudo o que vai volta, pra ver se alguém que nota se faz de idiota Vivendo em um nazismo em pleno ano 2000, sou mais um arcebag, rapidinho de sangue frio Palavras bonitas, ditas, mas vazia de ternura, tão solitário como no céu se estrelas E senti a lua, lá no horizonte, hoje não me afronte, pois talvez não terei tanta paciência como eu tive ontem Quanto mais eu peço pra ficar cego, mais eu enxergo as podridões, que infelizmente no cerco Quanto mais eu peço pra ficar cego, mais eu enxergo as podridões, que infelizmente no cerco Quanto mais eu peço pra ficar cego, mais eu enxergo as podridões, que infelizmente no cerco Quanto mais eu peço pra ficar cego, mais eu enxergo as podridões, que infelizmente no cerco Conselhos me dizendo o verdadeiro ensino, do ponto de vista daqueles que se esqueceram do filho Eu tô com o Gandhi na frase em que seus nervos fervem, gosto do seu Cristo, mas não gosto daqueles que o servem Do pastor que usa a Bíblia pra feitar a estante, acorda de mau humor E funda outra vertente protestante, com dogmas hipócritas, despovidos de verdade Serve antigas, terpente se é de maldade, não sabe? Então lentamente nos matamos por aqui, nos envenenando esperando ajuda que não cabe a vir Pois quem espera e nunca alcança, senta porque as perna cansa, coração adoece quando se adia esperança E quem nunca pensou no gatilho puxado, a única lógica, com a mira na cabeça de alguém ou até mesmo na própria Como encontrar o sentido, se nem ao menos sei o que é isso, se o que eu tenho sentido Me engana desde o início, que fi eu sempre sigo, quando vem o inimigo sou abatido E várias vezes eu tenho perdido dinheiro, pra viver que treca esquisito Querendo passar nossa jornada, da melhor forma possível Me dá um gatilho e uma caixa com sonhos perdidos Salário mínimo e me diz como o meu lado positivo disso Então volta logo pra acabar com toda essa agonia E que não só o choro, mas que no céu nem tem progresia Quanto mais eu peço pra ficar cego, mais eu enxergo as podridões Que infelizmente no cerco Quanto mais eu peço pra ficar cego, mais eu enxergo as podridões Que infelizmente no cerco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma